A banda Zagaia surgiu por meio de conversas entre os integrantes em meados de 2020. Alguns nomes foram cogitados para compor a equipe, até que chegaram à composição atual, Adriano, Ricardo e Guilherme. O nome Zagaia surgiu de uma viagem. A ideia da banda, o nome Zagaia, veio de uma arma que era usada por um casal de fazendeiros da região da Serra da Canastra, que acabavam assassinando os tropeiros para tomar seus pertences, dinheiro, essas coisas. E a gente acabou indo em um restaurante em São Roque de Minas, onde no cardápio contava essa história. Aí eu até comentei que só Zagaia dava um nome legal de banda, um nome massa para a banda. E daí a gente começou a ir alimentando essa ideia. O estilo musical do grupo faz parte do chamado movimento underground, que no Brasil teve início na década de 60, com influência da música rock e da contracultura, e se caracteriza por uma forte crença na liberdade artística e na expressão individual. Em Patos de Minas, o movimento também tem história. E este é o tema da oficina que a banda vai ministrar no próximo dia 3. O objetivo da oficina seria trazer mais a respeito do que foi a história dentro da música, do som mais pesado, dentro do heavy metal, do underground, do que a gente trabalhou em termos de som no contexto histórico de Patos de Minas, começando aí desde os primórdios da cena do Metal Patense, que foi com Kitamura, que a gente tem orgulho de ter hoje na banda, que é uma figura histórica dentro da nossa cena aí. Primeira banda de metal que Patos contou, que foi a Paranoide, iniciada esse trabalho com ele. E dentro desse contexto aí, a gente foi, cada uma deixando seu legado aí, cada uma deixando seu trabalho, foi enriquecendo esse cenário aí do histórico do Metal Patense. O evento, que foi conquistado a partir da lei Paulo Gustavo, é aberto ao público e será realizado no Museu de Patos de Minas a partir das 19h. Para estar participando, é só estar presente. A oficina é totalmente gratuita, aberta à população aí de forma geral. Quem é fã de heavy metal, entusiasta, quem não é fã, mas quer conhecer um pouco do movimento, está totalmente convidado, vai ser no porão do Museu Municipal, no dia 3 de março, a partir das 19h. A gente vai estar levando um acervo bacana aí, material que a gente tem aí de curadoria aí, do histórico aí que a gente teve, das bandas aí, levar um pouco dos nossos materiais aí. Às vezes, quem sabe aí fazer até um sonzinho aí no dia para estar brindando o pessoal aí, vai estar todo mundo convidado, vai ser um evento bem bacana aí, bem interativo aí com os presentes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho